Vamos considerar que temos um campo magnético que aponta para fora do ecrã. Estes pequenos círculos indicam o sentido do vetor campo magnético, para fora do plano. E dentro deste campo magnético está este fio condutor, este fio branco amarelado. E neste fio branco amarelado está em repouso uma carga, uma carga Q. Vou escrever os dados que temos. Este é o campo magnético B, para fora do plano. E vou deslocar, vamos considerar que desloca o fio. E que um determinado comprimento L do fio está sob a ação do campo magnético. Vamos considerar que o campo magnético atua daqui a aqui. E que esta distância aqui, esta distância é igual a L. Desenhei um pouco torto, mas acho que percebem. Daqui a aqui é L. Este condutor, podemos considerar um fio, tem uma carga Q. E o sentido do campo magnético é para fora do plano. Vamos considerar que não existe qualquer tensão inicial ao longo do fio. Ora, o que vai acontecer? Se eu tiver uma carga estacionária em repouso no campo magnético, não irá acontecer nada, certo? Porque sabemos que a força por ação de um campo magnético, a força por ação de um campo magnético é igual à carga, vezes o produto vetorial entre a velocidade da carga e o campo magnético. Se a carga nesse fio é estacionária, não existe qualquer diferença de potencial entre o fio, etc, etc. A velocidade da carga será igual a zero. Se a velocidade é zero, sabemos que o produto vetorial é a mesma coisa que Q é uma grandeza escalar, fica apenas Q, vezes o módulo da velocidade, vezes o módulo de B, vezes seno de θ. E nestas situações nas quais tudo no plano é perpendicular ao campo magnético. O ângulo entre o campo magnético e a velocidade da carga, caso a carga tivesse movimento, seria 90 graus, pelo que não teriam que se preocupar com o seno de θ. Seno de 90 graus é 1. Portanto, se a velocidade ou a rapidez, ou o módulo da velocidade, é igual a zero, a força magnética sobre a carga será igual a zero e nada interessante irá acontecer. Vamos fazer uma pequena experiência. O que irá acontecer se eu mover este fio, se eu mover para a esquerda com velocidade V? Vou pegar neste fio e vou movê-lo para a esquerda, ups, com velocidade V. Estou a mover o fio para a esquerda. E se o fio se está a mover para a esquerda, a carga que está no fio também se move para a esquerda com velocidade V. E agora as coisas começam a ficar interessantes. A carga move-se para a esquerda com velocidade V e agora podemos aplicar a primeira fórmula da força magnética que aprendemos. Podemos aplicar esta fórmula. O que vai acontecer à carga? A força a atuar na carga será igual à carga vezes o produto vetorial entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Mas sabemos que vai existir uma força a atuar no sistema. Isto agora é diferente de zero. Estamos a assumir que isto também é diferente de zero. E o valor da carga também é diferente de zero. Qual será então o sentido e direcção da força? Vamos aplicar a regra da mão direita ao produto vetorial. O produto vetorial entre V e B dá-nos o sentido e direcção da força. Coloco o dedo indicador no sentido da velocidade. Tenho que olhar para a minha mão para confirmar que estou a fazer correto. Coloco o indicador no sentido da velocidade. Coloco o dedo médio no sentido do campo magnético. O campo magnético aponta para fora do plano, pelo que o vosso dedo médio deverá apontar nesse sentido. Os outros dois dedos vão fazer algo parecido com isto. Quase parece que estão em posição de disparar. E o que vai fazer o vosso polegar? O vosso polegar vai apontar para cima. Isto é a palma. Isto é o vosso polegar. Isto são as unhas. A unha do polegar e a unha do indicador. Este indica o sentido da velocidade. Vou escolher uma cor mais adequada. A velocidade é neste sentido. O campo magnético aponta para fora da página. Portanto, a força que atua na partícula, na partícula com carga ou nesta carga, por ação do campo magnético, aponta segundo o vosso polegar. Este é o sentido e a direção da força. O que vai acontecer? Existe uma força, neste sentido, a atuar sobre esta partícula. E a carga irá mover-se para cima, certo? Então, quer dizer, quando existe movimento, podem também imaginar que existe um conjunto de cargas. Considerando um conjunto de cargas no fio e que o estão a mover, todas as cargas no fio irão mover-se. E que outro nome existe para chamar um conjunto de cargas em movimento ao longo de um fio condutor. Chamamos corrente, que é a quantidade de carga que percorre o fio por segundo. Portanto, pelo menos em termos qualitativos, verificam que quando deslocam o fio condutor num campo magnético constante ou quando colocam uma carga ao longo de um campo magnético variável, uma vez que é mais ou menos a mesma coisa, é um movimento relativo, mas se moverem um fio ao longo de um campo magnético, irá ser induzida uma corrente no fio e é com base neste princípio que funcionam os geradores. E vou fazer uma série de vídeos sobre como podem, se utilizarem carvão, vapor de água ou água em movimento, como é que isso transforma. Estas fontes são utilizadas para provocar o movimento de geradores, criando uma corrente induzida. E é assim que obtemos eletricidade através destas diferentes fontes que basicamente provocam o movimento de turbinas. Mas vamos voltar ao que estávamos a fazer. Vou colocar-vos uma questão. Se esta partícula, e tudo isto tem um objetivo, se esta partícula no início estiver aqui, vamos considerar que a partícula está aqui, a sua posição inicial coincide com a posição a partir da qual o campo magnético começa a atuar sobre o fio. Não havendo trabalho do campo magnético, há, no entanto, uma separação de cargas. As positivas deslocam-se para cima, acumulam-se mais e mais. Mas assim gera um campo elétrico crescente que aponta de cima para baixo e gera, por sua vez, uma força simétrica da força magnética. No equilíbrio, a força elétrica é igual à magnética. E podemos calcular o trabalho que o campo elétrico faz. O trabalho é igual à força vezes o deslocamento, sendo que a força aqui tem a direção do deslocamento e é a força elétrica. Força vezes deslocamento, não sequer confundir com os vetores agora, como podemos calcular o trabalho que seria realizado na partícula? O trabalho seria igual à força exercida sob a partícula vezes o deslocamento. O deslocamento é igual a este comprimento L. O trabalho realizado seria igual a trabalho, força vezes o deslocamento, é igual a a força é esta aqui, Q, vou deixar algum espaço, vezes o produto vetorial entre V e B, vezes o deslocamento. Uma vez que nos estamos a referir ao comprimento do fio, podemos considerar que se trata de uma quantidade escalar e, por isso, podemos colocar aqui Q vezes L, vezes o produto vetorial entre V e B. Isto é, Q vezes L, vezes o produto vetorial entre V e B, corresponde à força vezes o deslocamento. Corresponde à expressão para calcular o trabalho. Qual seria o trabalho realizado por carga? Esta expressão representa o trabalho que seria realizado pela força nesta carga. Mas existem mais cargas a percorrer o fio, por isso queremos saber qual o trabalho que seria realizado por carga. Trabalho realizado por carga. Podemos dividir ambos os lados pela carga. Trabalho por carga é igual a isto por carga. Portanto, isto é igual à distância vezes o produto vetorial entre a velocidade do fio para a esquerda e o campo magnético. Aqui começa a ficar interessante. Então, a que corresponde o trabalho por carga? A unidade de trabalho é a unidade de energia, certo? Joule. A unidade de carga é o coulomb. A que corresponde Joule por coulomb? Joule por coulomb. Isto é igual a volto. Volto é igual a Joule por coulomb. Esta, esta partícula, ou estas cargas, vão começar a mover-se neste sentido como se existisse uma diferença de potencial. Como se existisse uma diferença de potencial entre este ponto e este ponto. Como se este fosse o terminal positivo e este o terminal negativo. É como se existisse uma diferença de potencial. Uma diferença de potencial entre este ponto e este que faz com que exista corrente. Vamos imaginar que vocês nem sabiam que existia um campo magnético. iriam perceber-se de uma corrente iriam concluir que teria de existir uma diferença de potencial. Mas quando estamos perante um sistema como este quando nos referimos a volto pensamos em diferença de potencial e que existe algo uma partícula ou uma carga que tem uma energia potencial maior e que por isso se move. Mas é difícil, por menos para este exemplo concluir que temos aqui uma energia potencial maior. É difícil. O que sabemos é que a corrente foi induzida pelo campo magnético. Neste contexto, em vez de nos referirmos a uma diferença de potencial entre este ponto e este ponto se é o campo magnético que origina a corrente falámos antes de força eletromotriz ou FEM. Mas as unidades da força eletromotriz são também Joule por Coulomb ou Volt. E na verdade, quando estamos a analisar circuitos podemos dizer que é a mesma coisa que a diferença de potencial. Neste caso, parece um pouco mais proativo. O campo magnético origina uma força que atua sobre o fio provocando o movimento das cargas. Chamamos a isso força eletromotriz. Podemos dizer que a força eletromotriz ou FEM ou o potencial daqui para aqui são a mesma coisa é igual ao comprimento do fio que se encontra sob a ação do campo magnético vezes o módulo do produto vetorial entre a velocidade com que movemos o fio e o campo magnético. Vamos então imaginar que temos, não sei, vou tirar um conjunto de números. Vamos considerar que o campo magnético é igual a vou tornar isto simples 2 tesla. A velocidade é igual a 3 metros por segundo para a esquerda. Vamos apenas, por diversão, colocar aqui uma pequena resistência e ver se descobrimos qualquer coisa. Vamos considerar que a resistência é, por exemplo, 6 ohms. Há aqui uma resistência de 6 ohms. O fio apresenta uma resistência até aqui igual a 6 ohms. Aliás, todos os fios apresentam sempre alguma resistência. Para começar, qual o valor da força eletrometriz? E vamos considerar esta distância aqui. Esta distância total é igual a 12 metros. Portanto, a força eletrometriz induzida ou a força eletrometriz resultante no fio por ação do campo magnético é igual ao comprimento do fio dentro do campo magnético 12 metros vezes quando fazemos o produto vetorial sabemos que a velocidade é perpendicular ao campo magnético por isso não temos que nos preocupar com o centro teta uma vez que teta aqui será igual a 90 graus. Temos apenas que nos preocupar com os valores. Será igual a 12 metros vezes a velocidade que é 3 metros por segundo vezes o campo magnético ou a intensidade do campo magnético que é 2 tesla. Portanto, a força eletrometriz é 12 vezes 3 vezes 2 12 vezes 6 o que dá 72. podem dizer 72 volts ou 72 joules por coulomb. O fio condutor com uma resistência de 6 ohms está sujeito a uma diferença de potencial de 72 volts, certo? Agora, basta recordarem-se que a diferença de potencial é igual a IR ou força eletrometriz é igual a IR força eletrometriz a dividir pela resistência. Se pegarmos na força eletrometriz e dividirmos pela resistência dividirmos por 6 ohms obtemos o valor da corrente. Força eletrometriz a dividir por resistência é igual à intensidade da corrente. Então, dividimos 72 volts ou 72 joules por coulomb a dividir por 6 ohms e obtemos o valor da corrente que atravessa este fio aqui devido à força eletrometriz ou por indução do campo magnético. Bom, sei que esteja tudo a ficar muito confuso nesta altura mas obtemos uma corrente de 12 amperes. Estou a ficar sem tempo. Vemo-nos no próximo vídeo. E aí e aí e aí e aí